A cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, tem agora maior capacidade prisional com a inauguração de uma nova ala da Penitenciária Central do Estado. O local será destinado aos presos mais perigosos. A obra foi concluída em 45 dias. A estrutura teve custo de R$ 9,7 milhões e vai aumentar a capacidade do presídio em mais 432 vagas. A unidade prisional também conta com uma nova tecnologia, com celas automáticas e trancas aéreas. Todas as 36 celas são monitoradas por circuito de câmeras, para dar mais segurança ao trabalho dos policiais penitenciários. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que o modelo da Penitenciária deve ser implementado também em outros estados. E o nosso compromisso é mudar o paradigma do Brasil e só se faz isso com integração, com inteligência, com tecnologia e novas tecnologias, com um domínio efetivo dos presídios e cortando os canais de comunicação das organizações criminosas de dentro dos presídios com aqueles seus integrantes que estão fora. A meta do Ministério da Justiça é criar, neste ano, 20 mil novas vagas no sistema penitenciário em todo o país. Até 2023, a previsão é chegar a 100 mil novas vagas.